f é uma função afim, cuja tabela, com alguns valores, está representada embaixo. E dão-nos três valores de x diferentes, e os correspondentes valores de f de x. Que gráficos mostram funções que estão a crescer mais depressa do que f? Então, quando estamos a falar em crescer mais depressa, estamos, na realidade, a falar sobre uma maior taxa de variação de y em relação a x. Ou seja, uma maior taxa de variação vertical em relação à horizontal. O que é uma outra forma de dizer quais destes têm um declive mais inclinado do que a função f. Portanto, vamos ver qual é a variação no nosso eixo vertical em relação à variação no nosso eixo horizontal. Mais uma vez, a letra grega. Este triângulo é a letra grega delta, que é uma abreviatura para variação em. Isto é a variação em f sobre a variação em x. Então, vemos aqui que, quando a variação em x é 1, quando a variação em x é 1, a variação no valor da nossa função é mais 5. A variação em f é mais 5. E é a fim. Então, também é verdade entre quaisquer outros dois pontos. A razão entre a variação em f e a variação em x é a mesma. Se aumentarmos 1 mais uma vez, aumentarmos 1 na direção do x, estamos mais uma vez a aumentar f em 5. Se começarem neste ponto e percorrerem todo o caminho até aqui, então, se forem mais 2, se forem mais 2 em x, vão mais 10, mais 10 em f. Então, seria 10 sobre 2, o que continua a ser 5. De ambas as formas, o declive, ou taxa de variação do eixo vertical em relação ao eixo horizontal, é 5. Agora, vamos ver quais destas crescem mais depressa. Bom, o A nem sequer está a crescer. Então, o A está a decrescer. Com o aumento do x, y decresce. Então, definitivamente, este não é o caso. Se olharmos para este, parece que... Vamos ver. Se começarmos aqui, se aumentarmos 1 na direção do x, se a nossa variação em x for 1, parece que a nossa variação em y é exatamente 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, parece que a escolha B, na escolha B, o declive é exatamente 5. Ou a variação em y sobre a variação em x é exatamente 5. Então, não está a crescer mais depressa que f. Está a crescer o mesmo que f. Agora, vamos olhar para c. Vou tentar encontrar um ponto onde parece que tenha um ponto com coordenadas inteiras. Então, é este ponto, menos 3, menos 3. E se mover 1 na direção do x, parece que estou a aumentar em mais do que 5. Estou a aumentar, parece que... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, este parece ter um declive de 8. Então, este está a crescer mais depressa do que f. Por isso, vamos colocar um círculo à volta dele. E agora, vamos olhar para esta opção. Se começarmos aqui, escolhi este ponto porque tem coordenadas inteiras. É o ponto 2, menos 4. Então, se aumentarmos x em 1, se aumentarmos x em 1, aumentamos y em 1, 2, 3. Parece cerca de 3,5. Definitivamente, não é 5. Para esta crescer tão depressa como f, teria de aumentar em 5. Então, teria de vir para aqui. Teria de ir para 1, 2, 3, 4, 5. Teria de vir para aqui para ter um declive igual ao de f. Está bem abaixo. Cresce bem mais devagar do que f. Portanto, d não satisfaz os critérios. Apenas o c satisfaz. Apenas o círculo.